Israel Rodolfo É original também Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você De me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô Não tô recusando nada O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me apaixonar Aqui você tá... Aqui você tá... E aí Jair Rodolfo, viva! A bita do Moxó, a bita do Youtube! E aí Jair Rodolfo, viva! Viva duas... Céu do Tombus, a bicha da Bonoc NAT têêêêê